Hoje tá calor, tá tipo, deixa eu ver, nem, acho que tá 20 graus, opa, não, 12. Bom dia família, nossa, tô com sono, são nem 2 horas da manhã, e hoje eu vim fazer uma caminhada aqui pra mim, não sei se tá fazendo, aqui atrás, e aproveitar um pouquinho do sol, o Max tá na escola, a Vika saiu, foi, o Max é o menino que eu cuido e a Vika é a mãe. Ela foi pra cidade, usamos documentos e tal, então eu resolvi dar uma, fazer uma caminhadinha aqui no Dóquio, eu adoro esse lugar, vou virar aqui pra vocês verem. Ah, depois, hoje ainda tem, eu vou buscar o Max na escola, é, eu vou andando mesmo, eu vou escola, enquanto vai levar a saída, subiu com ele, aí a gente almoça e depois ele desce sozinho pra escola de novo, que ele tem aula até as 3 e meia, ai, tá muito sol, cara, não tô conseguindo olhar pra câmera. Tenho mais uma semaninha aqui, principalmente quando vocês estiverem vendo o vídeo, não vai, não sei nem se eu ainda vou estar aqui, mas é isso, eu pretendo editar, pretendo andar, e é isso, vamos embora aqui, ah, dar, mostrar pra vocês, ai, tudo bom, lá por cima da minha, e aí aqui desse outro lado, é, vou mostrar pra vocês, que é o Pátio do Ninho, Lá pra baixo, vocês podem ver, tem bastante natureza que eu vejo. Lá nessa direção fica... Minha bandeira vai voar. Fica a Cidade Nova que eles chamam, que é onde fica a escola. Então tipo, eu venho daqui da vila, aí desce pelo morro, aqui tem uns quartos de caminho pra quem vai a pé, desce tudo. E aí tipo, aqui sim tá a escola dele. E aí é tipo, 12 minutinhos de caminhada, calmamente. 8 se você for andando, 8 descendo e 12 subindo, eu diria. Então bora voltar pra casa agora. E aí 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 E essa é a nossa casinha. E aí Ah... Welcome! Então... Aqui a gente tem a sala de jantar. Piano... E, sala Ali é a cozinha É... Ah, uma coisa que é muito interessante… Sabe? Peraí, vou mostrar. Nós temos aqui o banheiro Normal, toda casa tem banheiro Certo? Banheiro, pia Mas Aqui eles tem uma coisa que eu nunca tinha visto antes Que é um banheiro Apenas Pra chuveiro Tá vendo? Tem o banheiro, o chuveiro A pia e tal Mas não tem toalete E só chuveiro Eu achei isso muito interessante Mas enfim É isso aí Vou mostrar pra vocês Lá em cima E aí logo esse é o meu quarto E aqui é tudo assim As casas são todas grudadas umas nas outras E essa minha vista da janela Bom, só um... Como vocês viram, 10 e 11 Geralmente esse horário que eu tô saindo de casa Mas hoje como todo mundo ia sair mais cedo e tal Eu resolvi sair mais cedo e arrumar, ajeitar a casa depois Porque de manhã tem a tarefa É dar uma ajeitadinha na casa Abrir janelas, como vocês viram fazendo agora Abrir janelas, tirar o que ficou na mesa Só aquela ajeitadinha, né? Depois o Max vem pro almoço e aí... Pra eu poder preparar tudo com ele E aí geralmente faço isso de manhã E aí depois de tudo feito que eu vou passear Mas hoje como todo mundo ia sair mais cedo Eu passeei primeiro E agora chegar, vou dar uma ajeitadinha Preparar as coisas Decidir o que a gente vai fazer de almoço E é isso Essa é a minha rotina de amanhã Aí, de tarde Acho que é o projeto do dia A gente sempre tem um projeto do dia Tipo, ah, hoje a gente vai arrumar tal lugar Hoje a gente vai fazer isso Tipo, hoje é o dia de fazer lavanderia Mas é muito simples Porque tudo aqui é com máquina e tal Então você só, basicamente, coloca na máquina Prepara e tal Lembra de tirar Mas mesmo cuidar do Max Só que como ele já tá grande É basicamente só Ô, Max, tomar banho Max, fazer isso Não realmente cuidar, né? Tipo, lembrar ele de tomar banho Comar o dente, comer direito Essas coisas, missão Aquelas coisas normais E minha rotina do dia a dia É geralmente assim De vez em quando a gente faz Passeios diferentes Vai pra cidade Volta, faz alguma coisa Mas é basicamente assim E é isso Eu vou colocar você no vídeo O que você passa? Música Música